Vamos agora para o lote de número 28, Jango Fantastic, Ana Dantas Ranch e Ana Santa Maria apresentam potro do dia 13 de agosto, filho de Fantastic Corona Junior com Beduinos Baby Philly, a craque filha do Roland Easy, líder de geração, ganhadora do Mega Race, mãe de Six Tree Beduíno, de Invictus Beduíno, craques, entre outros. Leilão Ana Dantas Ranch, 13ª edição, versão velocidade, dia 4 de julho, sábado, logo após as classificatórias do Grande Prêmio Mega Race e a final do Sorocaba Futurity. Transmissão, lance rural e MBA Leilões.